E aí, temos uma... Já teve ciúme essa semana, viu, Dani? E eu, Marcelo? Não, o ciúme ali é agora, com o Tony do Parafusão. Você só vai botar a mulher. Eu disse, calma, Tony. A gente vai botar, vai trazer os meninos também. Calma. Tony me chamou a atenção, brigou comigo. Eu disse, assim, como é para alguma cidade de mulheres? É o tubo rosa. Estava vendo, já está aí na porta do novembro azul. Portanto, nós teremos a participação de homens também. Mas, acho que a gente precisa se valorizar em todos os aspectos. E aí, quando eu já, desde o princípio, eu já sigo o Instagram de vocês, Empreendedores e Jota, porque eu adoro iniciativas. E aí, Bela já me trouxe outra iniciativa, já me veio aqui. Outro tubo rosa. Eu já conversei com a mastologista. Vamos falar sobre câncer de mama, semana que vem, aqui no nosso programa. Porque em outubro, a gente precisa se cuidar, essa semana mesmo. Eu fiz uma série de exames e eu vi, é tão coisa assim, você fazer uma ultrassom de mama, Você fazer uma mamografia, quando o resultado está negativo, chegar até aquele alívio. Não dá aquela sensação. Meu Deus. Um ano, né? Já passei esse ano, né? Mas agora foi batalha no ano que vem. Então, a gente precisa trabalhar uma pauta muito importante. Semana que vem, Bela, a gente vai estar aqui. É, amiga, deixa eu te contar um pouco. Tchau. Eu postei o vídeo hoje da campanha. O que aconteceu? Três horas depois... Todo mundo vai compartilhando, né? Sim. Aí, a minha amiga fez. Isa, vem cá. Será que tua paciente não quer uma peruca? Eu fiz... Se ela não tá... Ela tá com a cabecinha raspadinha, amiga. Sim. Ela tá com câncer de mama. Sim. Fazendo a química. Aí, eu fiz, amiga... Eu acho que ela vai querer. Não. Na hora... Aí, ela fez, Bela, então, conversa. Sim, entendi. Eu fiquei naquele impasse. Ainda fiz, Tamara, minha irmã... A gente conseguiu uma peruca. Minha. E de cabelo, de verdade. O que será que a pessoa vai achar? Aí, Tamara, ela vai adorar. Com isso, sabe o que foi que eu senti? A gente tá plantando uma sementinha. Sim. Como o Sibeli falou. Não é eu sozinha. Eu jogo a semente, mas tem gente que vai lá e pega e pode ajudar. Se todo mundo fizer um pouquinho. É. Pois é. O que é que vai acontecer? Pois é. Mas a gente chegou aqui. Mais mulheres empreendedoras. Eu estou aqui com Daniela Arouca. A Dani, ela é maquiadora, né, Dani? Isso. Maquiagem penteada. Maquiagem penteada. E Marcelo também. Se ela é... Marcela Santos, ela tem uma loja. Vamos falar um pouquinho cada uma de vocês. Falar do empreendimento de vocês. Contar um pouco da história de vocês. Porque acho que empreender parte daí são mulheres novas. Novas, né? Vocês são novas. Nós tem... Isso é nosso assílio. Eu adoro, gente. Como a gente aprende com vocês. Fala um pouquinho, Sérgio, por favor. Dani também. Ou Dani, Marcelo. Para a gente poder contar um pouquinho da sua história e a importância. E vamos se apropriar do evento. São 17 horas e 41 minutos. Vamos primeiro nessa fase a gente falar de vocês. E na segunda fase do programa, a partir das 18h, a gente falar um pouquinho sobre o evento. Porque chamar o povo para a gente poder estar lá. Porque eu vou estar lá e eu quero que o povo de Brimão esteja lá presente também. Por favor. Eu sou a Daniela. Eu trabalho com maquiagem, piteado. E agora eu abri uma galeria. É a Galeria Magma aqui também, em Berimbau, ali no Parque Ouro Verde. Ah, eu já passei ali perto da escola da Infância Feliz. Não. Sim. É atrás do Bar Maricada. Do Maricada. Aí tem cinco meses funcionando. E as salas foram feitas para alugar, mas acabou alugando tudo na mesma área de beleza. Então, se transformou em uma galeria de beleza. Menina. Ah, eu também não. Missionária. Missionária. Gente, estão todas funcionando? Todas funcionando. Todos espaços. Isso. Tem o salão, tem eu com cabelo e maquiagem, tem manicure, tem esteticista e tem cílios. Menina. Eu olhei no Parque Ouro Verde, eu já passei, eu achei interessante. Mas eu sou aquele tipo de mulher que não sou essa referência, esse tipo, não vou mentir para você. Né? Né? Porque existe uma coisa assim, né? Não sei se por quê. Eu não sei se por questões da minha profissão. Que não poder estar andando com unha grande. O cabelo preso. Aí o cabelo tem que estar preso com a touca. E a touca quebra o cabelo todo. Então, você gasta o tempo. Gasta o tempo que você gasta para se arrumar. Você se desarruma, entendeu? No contantão. Mas você vê as mulheres hoje muito vaidosas. Sério. Como é que você vê? Como é que está essa dinâmica de você lá no seu espaço? Me conta um pouquinho sobre... São mulheres de todas as cidades? É só o pessoal de Birimau? Fala aí pra gente. Na verdade, todas vieram de... Uma é de Coração de Maria. Outra veio de Pernambuco. E a outra eu não me recordo de onde. Mas... Santa Mário. É, Santa Mário. Mas todas vieram morar aqui em Birimau. E eu vim em Salvador. Deu três anos aqui em Birimau. O que é isso? Meu avô que é daqui. Quem é sua avô? Aurino. Ah, é, Santa Mário. Todo mundo conhece. É. O pandeiro. E aí, eu vim pra cá. Tenho três anos morando aqui. Trabalhando com maquiagem e metiado. Também vou agora entrar com a loja feminina. Sim. E a galeria. Você adaptou bem? Sim, sim. Ah, é óbvio, né? Sim. Já tem galeria. Sim. Aí já está tudo arrugado. Nossa, a cidade é muito acolhedora. É. E dois filhos, aí Salvador não está mais aquela segura. Então, as crianças aqui é outra coisa, né? Se divertem muito, brincam muito na rua. É outra vida, né? Que bom. Seja bem-vinda, né? Então, obrigada. Mas você é da cidade, Bélia de Amélia, você. E você, Zé? Está sendo bem recebida. É verdade, é verdade. Vamos lá, Marcela. Pronto. No meu caso, eu gerenciava uma loja de moda masculina, em parceria com meu esposo, né? E aí eu decidi abrir uma loja de moda feminina agora, que é novamente em parceria com a Dani. E eu estou aqui para falar sobre o começo. A gente pode começar do zero. Isso aí é a gente analisar o mercado. Eu estou vendo que você não tem tempo para muitas coisas, mas você está com brinco. Você está muito estilosa. Estou vendo a coleguinha aqui com um brinco também. Estão todas lindas. Então, de acordo com a sua necessidade, vocês conseguem se adaptar e eu consigo te entregar algo. Então, o que eu posso observar e ver o que eu posso entregar para aquele público que é parecido com a Ju, que é parecido com a Sibeli, que é parecido com a Isa. Então, assim, eu posso empreender vendo a necessidade do público que eu quero trabalhar. Então, o interessante é isso. Eu amei estar aqui para falar sobre essa proposta. Comecem. Não importa como. Comecem. Estudem o começo e comecem. E como você começou? Você falou da questão da moda masculina. Então, você tinha seu lugar de conforto, de segurança. É. Olha que homem também é complicado. Temos um aqui para falar isso. Eu comecei a estudar o mercado da moda, independente de sexo, né, feminino ou masculino, mas a gente precisa estudar tecido, costura, caimento, colometria, né, estudar qual é a cor que realça melhor o seu cliente. No caso do meu colega aqui, ele tem uma cor clara. Então, qual seria a cor que eu poderia indicar de uma camisa para ele? Que talvez ele tenha um preconceito numa camisa, mas talvez seja a cor que não agradou a ele. Então, são estratégias de venda que eu vim estudando e tentando aplicar no comércio. E eu vi que deu muito certo, que seria a consultoria. Então, quando a galera vai lá na Doha, a Doha Menzoé, que é a loja de moda masculina que eu estava gerenciando, deixei um pouquinho para o meu esposo tomar conta, mas quando isso acontecia, eu vi que funcionava. E eu via, e eu também tenho esse problema de chegar numa loja e não conseguir me identificar com a roupa ou comprar e chegar em casa a roupa não ser agradável para mim, eu não gostar mais da roupa. Então, por que não ter uma consultoria sobre como se vestir? A costura está certinha no ombro, a costura está certinha no caimento, está legal? Então, é esse tipo de serviço que eu também quero prestar na loja, em parceria com a minha amiga Dani, que a gente começou a brincar, né, informações, e aí a gente se juntou e viu que deu certo. E a gente está trazendo a loja também para a galeria, que as pessoas já chegaram e me perguntaram assim, Marcela, mas não seria legal no centro? Mas vem cá, acaba sendo no centro, mas assim uma loja tradicional de centro aberta, porque lá é uma galeria. Então, assim, eu te pergunto, você vai na minha loja, você vai ter uma experiência climatização, você vai ter algo tranquilo para você, um ambiente tranquilo para você olhar a diversidade de looks, de cores, a gente vai estudar também a paleta de cores, isso tudo muito rápido, mas eu estou explicando para vocês a estratégia, sem falar que é um biscoitinho, né, que faz toda a diferença. Um café. Um café, um pinho, gente, eu sou apaixonada por mim, eu acho que viu o caibico tudo. Gente, eu estou meio mal. Então, é uma experiência. O que dia vai ser essa loja? Então, dia 9 de novembro, nós estaremos inaugurando, né? Se Deus quiser. Então, estamos aqui de Amitié, tá? Olha só. Ah, o nome da loja é Amitié. Amitié, ela é francesa, não é? É, porque o Amitié é uma coisa, o Amitié é outra coisa. É em francês. É em francês. É em francês. Então, as pessoas se conectam com histórias, né? E nós temos a nossa história, que é a Amitié, é uma amizade, uma amizade muito colorida. E eu sou muito extrovertida, ela também, então a gente se conecta, é bacana. E as ideias também estão batendo e a gente está aí para lançar a Amitié, isso é um sucesso minimal. Vai ser. A gente está falando. Vem se nossa cidade me gosta de novidades. Mas, é o começo, tá vendo? O começo, ele precisa de ideias. E ideias precisam de prática. Então, comece. É, exato. Eu quero mandar aqui um abraço para a loja.